Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rápido da Vida. Eu sou o Yokai. Vídeo de hoje é uma OCP. Uma OCP é a decolação de domingo, né? Não, uma FD, né? Uma FD é a decolação de domingo, que eu faço um artigo especial no Anime 21, da sessão especial do Anime 21. Na verdade, não é bem filme, é um OVAzinho de 12 minutos, do Kunio Kato, que eu não sei quem é direito, mas enfim, foi lançado em 2018, ganhei um premiozinho em 2019, de Oscar de Melhor Animação, embora isso não seja grande coisa. E qual a pegada desse pequeno OVA, né? É um OVA muito interessante, eu vou passar o artigo pra vocês verem, e daí eu vou comentando, porque, enfim, o artigo acho que ficou bom, eu pelo menos gostei do artigo que eu fiz dessa vez. O nome desse OVA é La Mansion en Petite Cubes, eu não sei a pronúncia em francês, eu tô enrolando. A Mansão nos Pequenos Cubos, ou você pode, e aí o título que eu dei pra ele no artigo, ou você pode chamar ele de Casa dos Cubinhos, ou Acabe a Casa em Cubinhos, alguma coisa assim. Não tem muito como fugir muito disso, eu não sei se a tradução tá correta, não importa também pra mim. Esse OVA é um tocante por quê? Porque ele mostra a vida de um senhor já, né, de idade, em um cenário muito específico, muito peculiar, onde o oceano, ou o rio, acho que é o oceano, sobe, sim, continua subindo, 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 durante a vida toda dele. Ele tem o quê? 70, 80 anos, e se o oceano subiu cerca de, sei lá, 50 metros, decorrer desses 50 anos de vida dele. Quase um metro por ano, mais ou menos. E conforme o oceano vai subindo, ele vai tendo que construir a casa dele novamente, em cima da casa anterior, que, no caso, ela fica abaixo do nível d'água, né? Vocês podem ver nas imagens aqui. E esse cenário é assim, ele constrói a casa dele em cima da casa que foi colapsada, foi submersa. E a história do OVA nada mais é do que a história da vida dele. Em todos os momentos, em todas as casas que ele já morou, que estão abaixo da casa atual dele. É como se fosse uma escada da vida, onde cada degrau passado, né, o degrau que ele já cumpriu, né, que ele já cruzou, é o degrau que deixou, né, pra trás e que levou ele pra próxima etapa, que, no caso, é a próxima etapa de vida dele, que nada mais é do que viver em cima do seu próprio passado, viver em cima da sua própria construção, da sua vida. Só que no sentido material mesmo, porque você é obrigado a, ele é obrigado a construir uma casa em cima da casa anterior. Ele poderia morar em outro lugar, morar num barco, mudar de lugar, não sei, ele não faz isso. Não tem por que explicar. A leitura que eu fiz no artigo é mais pertinente no sentido de fazer uma leitura filosófica do que significa viver e acumular coisas e deixar as coisas pra trás pra que as coisas do presente sejam dignificadas, sejam presentificadas e materializadas pelo passado. A leitura que eu faço aqui nesse vídeo, no caso, vou passar os slides pra vocês. Fica um artigo, um vídeo só de slides, praticamente. Opa, todo manjinho. Tem que configurar aqui, pera rapidão. Então, é... Vou adicionar rapidamente os artigos aqui, os slides. Vocês já viram as imagens, que as imagens são as mesmas que estão no artigo. Eu geralmente reutilizo, né? Mas, só põe um padrão aqui. Dá um walker. E, voilá, temos as imagens. Então, essas são as imagens que eu tirei de print screen desse óvulo. E ele tem todas as fotos da parede, todo o processo de vida dele, ele tá muito velho, ele já acumulou uma grande história, ele já fez a família dele, ele já teve filho, já teve esposa, a esposa dele faleceu, a filha dele se casou, teve os netos, se mudou com o marido pra algum lugar que não é contado. E ele tá ali, solitário, vivendo o fim da vida dele, quase sendo consumido pelo ambiente, literalmente. Porque o ambiente vai continuar, o mar continua subindo, ele continua construindo as casas, a casa dele e essas inúmeras outras casas que existem nesse bairro, aí nesse lugar. Muitos já foram abandonados pelos seus donos antigos, porque morreram ou mudaram de lugar. E ele continua, ele continua resiliente e perseverante, construindo o seu próprio lar, usando o lar anterior como sustentação. Ou seja, ele sempre tá preso ao passado e ao mesmo tempo se dignificando e vivendo o presente por causa do seu passado. E ele não abandona o passado dele, ele não abandona a história dele, ele não abandona o significado da vida dele em momento algum. Ele constrói a vida dele em cima da vida anterior. Ele constrói a felicidade dele em cima da felicidade anterior, e embora ele esteja solitário e à beira da morte, bem velho já, talvez morra em breve, ele ainda continua sendo feliz por causa de todo o processo de vida dele, né? Embora ele esteja solitário e esteja morrendo, ele continua feliz. Por quê? Porque ele está pondo em ação ainda o resto daquilo que sobra. O resto daquilo que sobra. O que sobrou da sua existência, que só é dele e só é plena porque ele viveu toda essa existência. E porque ele sobreviveu junto ao amor da vida dele, junto à família dele, no caso é o amor da vida dele, essa senhorinha. E junto a todo esse processo mesmo de construção da sua existência, na existência e com a existência. Ele não pode estar para além do meio, porque ele vive junto a um ambiente, no caso hostil, né? Que é esse mar que sobe, esse oceano que sobe um metro por ano, pelo menos, e vai soterrando a existência. Mas ao mesmo tempo ele está vivendo isso junto a semelhantes, no caso a esposa dele, a família que ele criou, os filhos, os netos, o genro dele. Enfim, ele é feliz pra caramba, a vida inteira dele se desdobrando, o quanto ele foi feliz, o quanto ele foi uma vida plena, sabe? Do início ao fim. E o quanto ele não pode abandonar isso no fim. Por que não faria sentido ele abandonar? É um pouco de teimosia, de modo ranzinza de uma pessoa velha. Mas essa filha dele pequena. Como ele vai abandonar uma coisa que literalmente é o que ele é? Abandonar a casa dele é abandonar a própria vida, a própria existência, a própria história. Ele não pode abandonar. Então ele sempre constrói acima e acima e acima o passado dele, a história dele, a vida dele, as memórias, as lembranças, as felicidades, as tristezas. Tudo é construído no passado, tudo é construído para o futuro, no presente. E ele não pode, não pode, jamais, menosprezar ou virar as costas para si mesmo e para tudo aquilo que compõe a dignidade de vida dele. Ou seja, para a filha dele, para as lembranças, para o próprio local onde ele está, para como ele conheceu a mulher dele, que no caso é mais ou menos aí, nessa cena. Como ele se divertia quando era novo. Até ele conseguir se declarar para ela. Enfim, está tudo ao contrário. Os slides são em sentido reverso, porque a história é em sentido reverso. Ele relembrando do passado. E eu tirei os slides de acordo com a cronologia do anime, então ele começa do fim para o começo. E não ao contrário. Mas é isso. Ele construindo a casa dele com a mulher dele. Ele comemorando ter um lar com a mulher dele. E ele existindo. E esse paralelo de existência é um paralelo muito profundo para se tirar desse ovo de 12 minutos para pensar a nossa própria vida. Para pensar o nosso próprio modo de construir o nosso cotidiano, construir a nossa relação com o mundo. E o quanto o nosso passado condiciona e ele mantém o nosso presente do modo como ele é. No sentido de dar todas as estruturas para que o nosso presente seja do jeito que ele é. E também as estruturas para que a gente possa construir o futuro. No caso, a gente é obrigado a construir o futuro. A gente não tem alternativa para passar os slides ou cortar aqui. Então, a gente não tem alternativa. A gente tem que seguir em direção ao futuro e a gente tem que ficar no estado do presente. E a gente tem que utilizar o passado para construir a nossa vida. E um alvo de 12 minutos, o ganhador de prêmio. Muito, muito bom. Do Kunio, acho, o nome do cara que fez. Deixa eu conferir porque vai que nem errei o nome do cara. Mas qual a certeza que é Kunio Kato? Eu esqueço o nome das pessoas com uma facilidade absurda. Mas é, Kunio Kato. Então, é um alvo muito bonito. Muito bonitinho. Com uma mensagem muito interessante e bonita mesmo. No sentido de reflexão, né? No sentido de usar-se. Usar-se. De estar junto a essa mensagem para se pensar paradigmas de existência mesmo. É um alvo existencial. Um alvo que mostra um indivíduo, ou no caso, um senhor, vivendo em 12 minutos, 70 anos, 70 metros de mar. 70 lembranças em um passado inteiro, uma vida inteira. E um futuro inevitável, que é a morte e desaparecimento. Vejam esse alvinha. Tem no YouTube. É muito legal. Se derem, leiam o artigo também. Reflitam sobre isso. Acho legal de refletir aí. Reflitam sobre o que causou a existência de vocês. O fato de vocês estarem onde vocês estão. Aquilo que vocês tiveram que abandonar. Aquilo que ainda não tiveram que abandonar. E aquilo que vão ter que abandonar, porque ninguém é eterno, né? Todo mundo vai se transformar. Como vocês se relacionam também com essa efemeridade, né? Com essa tendência à dissolução da existência. E o que vocês estão construindo no decorrer dessa existência? Bem, não é igual ao caso dele. Vocês não estão sendo agredidos pelo ambiente, no sentido do mar estar subindo por enquanto, pelo menos, né? Mas as coisas vão desabando e vão se reconstruindo cotidianamente, né? Quanto mais tempo a gente tem pra analisar, mais dá pra perceber o quanto elas se transformam. O quanto é diferente, por exemplo, quando você tem 10 anos pra 20, 30 anos. E quanto maiores os lapsos de tempo, maiores as diferenças. A gente muda muito, né? E a gente muda muito mais sobre essas bases. A gente muda se transformando. E sem essa transformação, sem as bases anteriores, a gente não seria o que é no presente. Então, é uma boa pra você analisar a sua moral, pra analisar onde vocês estão, o que vocês pensam, aquilo que você conhece, de onde vem o seu conhecimento. As relações pessoais e interpessoais que vocês tiveram, relações afetivas. É um alvo, é um prato cheio. Assim, eu tô usando ele de ponto de reflexão mesmo, porque eu gosto de pensar junto a essas coisas. Se vocês não gostam de se ver por entretenimento, é uma possibilidade também, não tem nada de errado. Eu, quando eu tô fazendo, principalmente escrevendo artigo, eu não vou ver só por entretenimento, eu vou ter que tirar alguma coisa daquilo. Mas dá sim só pra você ver. E ó, que alvo bonitinho, ó, que cara legal, ó, a história do senhor. Olha, ele casou, olha, teve filhos, não sei o que lá. Dá, dá pra fazer assim também. Mas, bem, cada um vê do modo que quer ver, cada um pensa a vida do modo que quer pensar e trata o seu passado do modo que quer tratar. Mesmo ele sendo soterrado ou não, cada um é teimoso do seu próprio modo. Como aquele senhor ali. E é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem. Até um próximo vídeo. Acho que amanhã eu faço do Blade pra publicar no sábado. Esse vídeo eu não tô fazendo no sábado, eu tô fazendo na quinta. E eu tenho que ver o Blade ainda e fazer o artigo. Mas, bora lá, bora trabalhar. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL